Acordei com a disposição, dei um salve nos irmão Como de costume, hoje eu tô sem direção Embrasadão, pronto pra curtição Passa na pega, pega os drinks, só não esquece copão Liga da nada, top de elite, porque chegou o verão E aí minha vida, já já tô passando pra te pegar, sentindo praia já é? Que hoje é dia de bailão, mandelão Manda ela descer com o popôzão no chão Manda ela descer com o popôzão no chão Manda ela descer Que hoje é dia de bailão, mandelão Manda ela descer com o popôzão no chão DJ Pedro lança um hit de meirão Não adianta copiar, tá? Que é mais uma E aí quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais fi, caderná Acordei com a disposição, dei um salve nos irmão Como de costume, hoje eu tô sem direção Embrasadão, pronto pra curtição Passa na pega, pega os drinks, só não esquece copão Liga da nada, top de elite, porque chegou o verão E aí minha vida, já já tô passando pra te pegar, sentindo praia já é? Pra que hoje é dia de bailão, mandelão Manda ela descer com o popôzão no chão Manda ela descer com o popôzão no chão Manda ela descer Pra que hoje é dia de bailão, mandelão Manda ela descer com o popôzão no chão DJ Pedro lança um hit de meirão Nem adianta copiar, tá? Que é mais uma Uh, 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 uh